Galera, agora vai começar a guerra de verdade em Nanatsu no Taizai começando com a confirmação de que sim, o Lorde do Sol Escanor foi realmente derrotado dessa vez não deu pro monstrão não, e o cara tá chegando, Mael, o arcanjo mais forte vai peitar os Eldris e o demônio primordial, Nanatsu já tava pegando fogo, galera agora o mangá vai sair da jaula, vem comigo, bora conferir essa análise, bora! Ehi Nerd Trunks, Peter aqui, seguinte cara, a mangá tá pegando fogo, de verdade tá pegando fogo Nanatsu no Taizai tá demais cara, então assim, ajuda o canal, deixa um likezinho, se inscreve no canal que você vai estar ajudando a gente a trazer mais vídeos de Nanatsu, o anime vai voltar eu quero dar essa notícia pra vocês, então pra isso vocês tem que estar inscritos nesse canal pra gente vir com força total, cara o Nanatsu tá muito maneiro, mas lá, chega de enrolação o mangá abre com uma capa muito maneira de quatro dos sete pecados capitais King, Escanor, Golter e Ediane, e no meio tá o nosso mito, o pecado capital que mais evoluiu Alequim, e é óbvio o motivo dele estar no meio de todos, afinal o King tá roubando a cena cada vez mais no mangá lógico, não tem anime, tem que roubar no mangá desde que as asas do King cresceram e ele passou lá pela transformação o cara não parou de imitar, ia até mostrar mais e mais poder, e agora eu quero ver ele batendo de frente contra o nosso bandidinho favorito Ban, Ban, bandidinho favorito já que o King sempre foi pra cima do Ban e nunca funcionou né graças a imortalidade mas agora que o Ban deixou de ser imortal, mas ficou roubou a mil vezes mais forte, será que o King aguenta? não tem como saber, só esperando mesmo, mas até lá tem muita coisa pela frente e o mangá não enrolou pra mostrar que Meliodas conseguiu reunir todos os dez mandamentos e já vou reforçar pra você, o Meliodas com dez mandamentos provavelmente supera o poder do rei dos demônios e o motivo aparece logo no primeiro quadro com o demônio primordial gritando que um novo rei dos demônios vai nascer sendo que o primordial é um dos únicos demônios que ousaram enfrentar o rei e sobreviveu claro né, o primordial virou um leão-serra na forma do Chandra e do Kuza mas até o Meliodas sem todo o poder real conseguiu destruir o braço do rei demônio com o poder real ou seja, o Meliodas com dez mandamentos e com todo o poder original tem muita chance de ser o maior monstro de todo o Nanatsu no Taizai não é à toa que o rei demônio quer o Meliodas e não o Zeldas pra representar a família gotcha my friend, com o Meliodas absorvendo o poder dos mandamentos é lógico que os demônios vão vencer ou melhor, o Meliodas vai fazer o que quiser com qualquer um e a Merle não quer isso e como o último recurso a Merle mostrou a magia Caixão do Tempo essa magia vai mexer com o tempo de alguma forma e o meu chute seria voltar o Meliodas no tempo mas o rio do chão revelou que essa técnica serve só pra parar o tempo mas aí entra uma baita dúvida galera, porque que a Merle quer tanto salvar o Meliodas? ah Pedro, como assim? eu aposto que você percebeu que a maioria dos pecados estão afim de salvar o Meliodas pela amizade mas a Merle é um segredo até hoje né ela é a única, sei lá, ela é a única personagem entre os pecados que não teve quase nada revelado tudo que a gente sabe é que a Merle é filha do mago Belial que gosta muito do rei Arthur e que ela conseguiu uma super benção do rei demônio e da suprema divindade só isso, nem o nome real da Merle a gente sabe então assim, qual é o objetivo final da Merle, entendeu? até o momento parecia que ela só está atrás de uma coisa conseguir todas as magias do mundo então assim, será que a Merle pode estar atrás dos mandamentos do Meliodas? olha, faz sentido supor mas a Merle já fez muita coisa pelos pecados então eu diria que ela também está fazendo só pra salvar o Meliodas humm, mas não dá pra ignorar o histórico da Merle se ela aprontar de alguma forma, você sabe aqui que o pleple disse antes, a malpeta disse antes pã, pã, pã voltando ao mangá, a magia da Merle precisa de tempo pra ativar, né e nessa brecha, tanto os Eldris quanto o demônio primordial foram pra cima da Merle mas lá estava ele, cara Escanor mas infelizmente o Escanor está muito fraco, muito fraquecido já que o Chandra cancelou aquele boost do sol com a escuridão aí o Escanor só tem o poder do Machado Rita além do Escanor ter lutado na forma The One e ter gasto muito da resistência dele por isso, galera, Escanor teve a ajuda do Mito King enquanto Escanor defendeu um ataque do primordial a verdadeira, verdadeira chastifal do King bloqueou o golpe dos Eldris e lembrando que o King está, na boa, dezenas de quilômetros da batalha então o King está bem limitado em tudo que ele pode fazer, está longe pra caramba já que ele não está vendo os inimigos, mas sentindo a presença deles graças ao poder das fadas que é o de ler os aliados e os inimigos pelas emoções só que é muito mais fácil enfrentar os demônios mais poderosos do clã dos demônios estando fisicamente presente, coisa que o King não está e é interessante eu reforçar isso graças a uma fala do Rio do Shell ele disse que abre aspas o usuário da lança espiritual é consideravelmente forte mas enfrentar os Eldris e o primordial para defender a Merlin sendo que ela está parada e não pode se defender de jeito nenhum é muito complicado e fecha aspas mas galera, nesse meio tempo que o Rio do Shell está falando ele bem que poderia ajudar na luta fala sério hein cara ele ficou lá de conversinha mole com o Hendrickson dizendo que não tem mais jeito que o Meliodas conseguiu os mandamentos e que a Merlin vai morrer antes de usar o caixão do tempo pô cara, o cara é o líder dos arcanjos e fica lá de mini enrolação enquanto o Scannou apanha e o Arlequim faz mais do que deveria já que ele nem está presente na luta pô Rio do Shell, eu encaro esse Rio do Shell o Hendrickson só está falando com o Rio do Shell para convencer ele de usar o corpo como novo receptáculo já que os arcanjos não podem ficar na terra fisicamente e precisam de um corpo para manter a presença física por isso o Hendrickson já estava praticamente preparando o testamento para bater as botas mas o Rio do Shell nega o desejo do Hendrickson e depois do Scannou levar uma surra aí ele entra no combate e uma coisa interessante galera que o Rio do Shell disse ele falou que a suprema divindade não está mais aqui para enfrentar o rei dos demônios o que ele quis dizer com isso? a divindade suprema morreu? ou talvez o poder dela esteja em outro lugar? essa é complicada de adivinhar sem nenhum contexto, já que essa é a primeira vez que é citado uma possível morte da divindade suprema mas olha o que o Rio do Shell disse, ele afirmou que a deusa suprema consegue bater de frente com o rei demônio e isso confirma que os dois são iguais no quesito poder então a gente recebeu uma informação muito maneira aí e eu quero pegar esse momento para dizer aí para os mequetreves, ok? sim, o Scannou perdeu a luta contra o primordial só que eu diria que essa luta fez a gente mais respeitar o Scannou do que querer tirar onda com ele, não tem cabimento vamos lá, vou explicar cara, o Scannou meteu a porrada no Chandler salvou o Rio do Shell, salvou a Merlin enfrentou os Eldris com ele usando 100% do poder destruiu os Eldris na forma The One, ou seja, ele gastou muito poder só de estar no meio dia foi tirado da transformação pelo Chandler gastou a energia da Rita para voltar na luta trocou golpes com o demônio primordial, que enfrentou o rei demônio no passado protegeu a Melia até o fim para finalmente ser derrotado tu vai tirar onda, cara? na boa né, o cara merece ou não merece o respeito total o Scannou usou tudo o que ele tinha e no final ele teve o tesouro sagrado destruído pelo primordial fazendo ele voltar na forma Scannouzinho frangote e ele fez tudo isso só para salvar os amigos, o cara é muito casca grossa pô cara, quem não quer ter um Scannou maromba como amigo? pô, lógico que eu quero né rapaz aliás deu para ver a Merlin preocupada com o Scannou né, esse detalhe foi maneiro de ver já que o Scannou sempre está tentando chamar a atenção da Merlin de algum jeito costuma sempre falhar, é a crushzinha dele mas não está funcionando ainda para o Scannou não e quando a Merlin ia ser atingida o Hero do Shell apareceu e protegeu a Merlin usando a magia Arca enquanto o Scannou só ficava lá se lamentando por ter fracassado em defender os amigos dele Scannou, fica calmo cara, tu é mito demais, vai por mim mas aí apareceu o cara, Mael dos quatro Arcanos e ele segura o Scannou nos braços e diz algo muito interessante cara, abre aspas Scannou não imaginei que nos encontraríamos nessa situação, será que o sol que o está guiando? e fecha aspas, na boa essa frase é muito interessante já que fica transparente dizer que o Mael sabe sobre a graça Sunshine e ele talvez saiba que está dentro do Scannou, mas a grande dúvida é, o Mael vai ter que peitar o primordial Zéltos sendo que é possível ele vencer, já que é confirmado que o poder do Mael batia de frente com a do Meliodas das antigas então assim, como é que o Mael pode vencer sem a graça do sol? e aí entra a pergunta final, quais as chances do Mael pegar a graça do Scannou? Mael já é poderoso, mas com certeza o que fazia ele ser o arcanjo mais forte era o poder da magia Taihou então seria maneiro ver esse poder do Mael voltando com força máxima ou pelo menos se o Scannou emprestar o Sunshine para o Mael por uns minutinhos só é óbvio ver que o Scannou está muito fraco para continuar lutando e o poder da graça do sol seria mais poderoso se tivesse nas mãos de um deus, certo? na boa cara, o próximo capítulo promete ser muito maneiro Meliodas absorvendo os 10 mandamentos, Zéltris lutando contra o novo Alekin Mael vai descer porrada no primordial e o Ban será que ele vai chegar na luta e acabar com todo mundo? Tô curioso por isso cara, se você quiser uma análise semanal sempre que tiver um capítulo novo de Nanás Sun Tazai comenta, compartilha, tá conhecendo esse canal hoje? clica aqui, se inscreve, é muito importante a sua inscrição para esse canal sua inscrição de verdade é o que alimenta o canal é o que faz a gente realmente querer trazer esse trabalho para vocês todos os dias 5 anos trazendo vídeo para vocês graças às suas inscrições, graças ao que vocês trazem para a gente em troca, é muito maneiro, muito gratificante obrigado de verdade, até a próxima, fui!